Qual o hype pra Mandalorian do sistema de stream da Disney em 2020? É, aí eu acho que já dá pra gente entrar no futuro ali de Skywalk. É, vamos já aproveitar essa pergunta pra gente começar a falar disso. Vai ter o Ascensão Skywalker, vai finalizar toda a saga, a gente falou um pouquinho aqui sobre o que esperar desse filme, que eu acho que basicamente é esperar uma finalização que seja mais ou menos, que traga homenagens também a tudo que foi feito, que eu acho que deve fazer isso sem trazer mais do mesmo. E vem o futuro, agora, com vários projetos pro futuro, porque Star Wars não vai acabar, tem data, até que ano? Então, os cinemas tá definido data... Até 26. Até 26. Até 26, eles marcaram que vai ter uma trilogia de 22, 24 e 26. E aí tem outros projetos, séries, enfim... Incluindo o Mandalorian... O Mandalorian que, respondendo a pergunta, tá o mais alto possível, que não é só... Não sei se pode dizer a raça ali, mas do Boba Fett, que... Sim, pra quem assistiu Star Wars Rebels, tem uma personagem muito significativa que é Mandaloriana. Então, tem toda uma discussão ali da família dela e do planeta deles. Então, eu acho que tem tudo pra ser uma série fantástica, até porque quem tá no comando é o John Fravaux, que iniciou o universo da Marvel, né? Então, assim, não é qualquer pessoa que tá fazendo essa série. Então, o hype tá muito alto. E o trailer aumentou ainda mais, hein? Sim, o trailer é fantástico. É muito bom. O trailer é muito bom. Porque traz esse clima de... Um pouco de Rogue One, né? Sim. De ter essa distância de Skywalker um pouco. Então... É, após... Deu uma animada. Fora ali do... É, eu acho que vai se passar, se não me engano, entre o episódio 3 e 4. Mas eu acho que não vai ter uma ligação forte com... Mas toda meio paralela, assim. Sim, sim. Não vai interferir. É, a tendência é essa. E dessas séries que vão ter na Disney+, tem aquela do Cassian Andor lá, que é o personagem de Rogue One. Que é a que eu acho meio desnecessária, porque, sei lá, o cara apareceu em um filme. O filme, tipo, ele é o prequel lá do... É o Rogue One. É, o Rogue One. Sim. Ele apareceu em um filme só e, tipo, aí gostaram de fazer uma série. Eu acho meio assim. A do Obi-Wan, eu acho que tem muita coisa pra contar. Eu acho que vai ser da hora. Ainda mais por culpa do Ian McGregor, porque... Maravilhoso. Por culpa não, graças ao Ian McGregor. Por culpa, é... Maravilhoso. Vai ser... Eu acho que, tipo, a expectativa é boa. E o Mandaloriano, o trailer, me empolgou, assim, um pouco mais. É... A ação tá da hora. E o João Favreau, mano, sei lá. Eu não lembro de coisa ruim que ele tenha feito, assim, recentemente. O cara dirigiu Mogli, Rei Leão, Homem de Ferro 1 e 2. Então, tipo... O 3 ele não dirigiu. Tá fraco. Tá ligado? Tá fraco. Não, se ele tivesse dirigido o 3, a gente excluía aqui. Foi só um... E essa parada do cinema também, tem a trilogia do... Rian Johnson, né? Uhum. Tem a trilogia do Benioff e do D.B. A Ação de Game of Thrones. Tem também. Parece que não vai ser trilogia. Que assim, não. Eles tinham uma trilogia, eles iam ter o comando total. Acabou o Game of Thrones, eles falaram, então, vocês só vão fazer, na verdade, um filme. Esses caras acabaram com a minha série por causa de pressa, velho. Então, eu não quero saber. Vocês não vão fazer o último filme, porque o último filme vai ser ruim. Então, vocês fazem só o primeiro que tá beleza. E eles só vão roteirizar, eles vão nem dirigir. Ainda bem. Mas a vantagem é que, nesse meio tempo também, teve a entrada do Kevin Feige como produtor. Tá contratando um time fraco, né? Eu admito que eu tô com certo pé atrás com o Kevin Feige no universo Star Wars. Porque assim, com o universo da Marvel, ele demonstrou muito apego pelo material original. E ele também tem muito material original pra trabalhar. Pra trabalhar, só quadrinhos, como animações. Ainda tem. Star Wars, se você quer fugir um pouco do que já foi mostrado, não tem tanto material assim. Tem muitos livros de universo pandido, mas o Kevin Feige ainda não provou alguém totalmente original. Ele tem uma base muito forte pra se utilizar, aí ele adapta. Agora, criar do zero, ele ainda não demonstrou isso. Mas basicamente, ele vai ter isso no Star Wars. Eu tô reclamando de coisas que eu não vi ainda. Não vai ter que criar do zero. Então, ele só tem uma base, mas ele tem que criar coisa nova. Eu entendo que não chega a ser uma Marvel que ele vai pegar e tem a história e ele só tem que adaptar para o cinema. É diferente. Mas você já tem uma base do universo criado ali, estabelecido. E em cima daquilo ele pode desenvolver novas histórias. Resta saber realmente como que vai ser essa questão. Mas capacidade eu acho que ele tem. Ele não me deu motivos para não acreditar que vai ser bom ainda. E ainda vai levar gente da Marvel, né? Sabia que ele produziu o Batman vs. Superman? Mentira. Lógico que é mentira. E... Eu quero ver o dia que o Kevin Feige foi pra descer. Nossa, o Marvel sabe. Eu quero ver. Ele vai falar que o Kevin Feige é ruim. O cara é a Marvel. E ele vai levar um ator, pelo menos, pra fazer o filme, pra ser o protagonista ali. Teve gente, tipo... Tom Holland. Tom Holland tem tudo. Não duvido muito, não. Se fosse da Sony, era o Tom Holland. Com certeza. A Brie Larson já demonstrou... Tipo, ela é fã. Então parece que vai ser ela. A Brie Larson tem cara de personagem de Star Wars. O Chris Evans também demonstrou interesse. Eu acho. Só que ele é alienígena agora se eu vou falar disso. Não, eu acho que ela tem cara de personagem de Star Wars. Ela pode entrar. Eu tô vendo ele falando isso, que vai pegar um personagem do universo da Marvel. Ele vai puxar um figurante. Vai vir o homem. Sei lá, o Soldado 3 do Homem-Formiga. E aí vai ser isso. Sei lá. Não, ele falou que vai ser o... Tipo, ele vai começar... Não passou o nome. Esse personagem. Não. Mas ele falou que ele vai fazer as coisas com esse personagem. E qual o problema de ser o Soldado 3 do Homem-Formiga? Quem é Soldado 3, mano? Não tem nem soldado. Então, exatamente. É, essa... Pode ser o policial lá no mundo. Ele vai pegar um ator que ele trabalha já faz tempo, importante. Talvez a Brilharson. E sei lá, mano. Eu acho que ele tinha mais de um filme. Era um projeto meio grande, assim, pra ele desenvolver. Eu acho que ele vai ser o cabeça do negócio junto com a... Com... É, eu esqueci o nome dela também. Com a Kennedy, junto com a Kennedy, que é da Lucasfilm. Eu acho que eles vão ali fazer meio que uma conversa. Porque, assim, depois de Solo, que foi aquele... Aquele que não podemos nomear... É o culpado de não ter mais spin-off no cinema, né? Exato. E aí teve todo esse problema. Não sei se não vai ter. Não sei se não vai ter. O Mandaloriano e o Kenobi vão ser séries justamente porque o Solo não deu certo. Mas se as séries derem certo, pode ser que eles... Exato. Pode ser que eles saiam do cinema. Que, aliás, eu acho que deveria ser uma estratégia pra eles tomarem, que é dar uma bela, longa pausa, assim. É uma discussão que tem dois lados. Eu acho que seria bom a pausa justamente pras pessoas esquecerem um pouco esses personagens. Desapegar um pouco, mas também é ruim porque pode perder força com a geração nova. Mas não sei, Pim, porque se a gente pegar 77, enfim, aí fica... 20 anos. 20 anos. 20 anos pra lançar uma nova trilogia. Quando ela lança, ela vem com a mesma força. Sim, e aí... E aí depois mais... 10 anos. 10 anos. E volta com a mesma força. Foram boas pausas. Então, eu acho... Eu gosto da ideia da pausa. Ah, que nem... Ah, mas se pausar, depois não vai ter tanta força com a nova geração. Vai ter, eu acho. Eu acho que é totalmente o contrário. Eu acho que vai ter, sim. Eu acho que ganha mais força. Porque se você começa a fazer muito, assim, ele vira... Daqui a pouco as pessoas vão olhar e vão falar assim, ah, mais um filme Star Wars? Mais um Star Wars? Nossa, de novo? Vira a Marvel? Você já ouve as pessoas falando isso? Tem o quê? Dois, três filmes por ano? Mas não é vira a Marvel. Cada filme é de um... Ah, ainda vamos entrar na Marvel, não. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma